Bom dia, meninas! Sou eu, a Ju, tudo bem? Vou passar pra vocês como que eu faço os lacinhos de colocar nas fraldas, ok? Ó, aqui eu já marquei o meio da fralda, já deixo ela posicionada aqui, ó. Eu pego duas fitas, no caso eu vou usar uma amarela e uma branca. A amarela vai por baixo. Aí, o que eu fiz? Ó, eu fiz um E, né? Fiz um Ezinho aqui, ó. Deixo mais ou menos um dedinho. Venho com a tinta, a fita, vou falar tinta branca. Meço um pouquinho aqui, ó. Põe aqui no meio, prendo com a mão, com o dedinho aqui, ó, dedão. E já vou formar o lacinho em cima desse E, ó. Aqui, aí, e aqui. Parou de gravar. Tá bom. Meu cameraman hoje é meu pequeno, tá, gente? Então, já viu, ó. Coloca aqui pertinho, Ju, ó. Coloca aqui onde vai ser. Pregado, ó. Basta, ó. Prendo já com a agulha bem no meinho, tá? Aí dou uma arrumadinha, ó. Pra ele ficar bem arrumadinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai fazer barulho. Como ele fica bem arrumadinho. Vem cá, Ju, ó. Eu já fiz tudo. Isso. Agora eu baixo o pezinho e faço um vai e vem, ó. Vai e vem. Tá vendo? É assim que faço os meus lacinhos. Gente, eu não ponho pérolas pedraria nenhuma pra nas fraldas. Por quê? Ó, aqui, ó. Vou cortar igual as duas pontas, ó. Por isso que eu falo pra vocês, não tem desperdício de fita. Quando você vai colocar...